Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos comentar sobre agenda dividendos. Então, temos sim, data base. Inclusive, hoje eu gravo para vocês, tem Intelbras. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre a Intelbras, porque não vai dar tempo de publicar, embora eu vá fazer também um conteúdo sobre essa novata na bolsa. O papo de hoje, Santos Brasil, pessoal, é ela que vai ter dividendos. E eu vou passar para vocês data base, um pouco dos fundamentos. Vamos ver a performance dela contra o índice small cap. Se valeu a pena você fazer esse stock picking, se não valeu. Não vou comparar ela com a Login, porque a Login teve fato relevante e recente. E vamos direto depois, lá no finalzinho, para análise técnica. Então, o vídeo de hoje, passo para o disclaimer já direto para vocês, é STBP3, eu que estou postando vídeos de ações fora do radar, também do setor de petróleo, pessoal. Sempre deixo nos cards aqui para vocês ficarem atentos, tem muita coisa acontecendo. Ontem, dia 9, foi um dia de extrema nobreza, vamos dizer assim, para a bolsa, tudo subiu, tudo que é ativo de risco subiu. Hoje, com a notícia já não muito bacana entre negociações, Rússia e Ucrânia deve dar uma realizada. Então, tomem cuidado, small caps sempre sofrem mais. Pessoal, antes de passar aqui para o conteúdo em si, nessa semana o Merchan é dele, é do Igão, meu contador, pessoal de investimentos, que está fazendo, ou fez, na verdade, um treinamento. Então, você que quer ter assessoria, quer realmente contratar os serviços de contabilidade e também estudar e aprender como fazer a sua declaração, pessoal, tem aqui o curso do Igão, o link vai estar na descrição, desconto especial no meu link aqui do Clube dos Dividendos, ele que é parceiraço, é o meu contador, me acompanha aqui já há mais de ano, acompanhou desde o começo da carteira da Necton, por exemplo. Então, eu tenho confiança 100% no Igor e ele sempre vai estar presente. Então, eu faço o Merchan do curso, mas também deixo o contato de WhatsApp dele aqui para vocês na tela e na descrição para vocês entrarem em contato, porque ajuda na apuração, tira dúvidas, de fato, adquirir o curso, que você vai ter mentoria e curso, tudo isso incluso em um único pacote. Enfim, pessoal, esse é o Merchan da Semana, o Igor acabou de lançar esse curso, é um preço acessível? Depende da sua realidade, veja na descrição, clica lá, veja o preço, tem o desconto já incluído, mas o Igor é um contato que vocês têm aqui, é um ativo que eu consegui graças a vocês que me deram muita moral aqui no canal. Então, a gente tem um contador parceiro aqui, perpétuo, porque ele cuida dos meus rendimentos lá na Necton, certo? Então, é isso, Igão, Merchan feito, vamos passar para a próxima parte aqui, que são as notícias que fizeram ou fazem preço, tá? No caso aqui, basicamente, pessoal, dividendo, tá? Data corte para a Santos Brasil é no dia 14 de março, data pagamento dia 31 de março e valor 3 centavinhos, é uma small cap, pessoal, que sofreu bastante em 2020, se recupera em 2021 e tende a continuar um bom progresso, bom progresso, razoável progresso, tá? Por muito tempo, pessoal, depende do quanto a gente vai ter esse CDI nas alturas, porque ela, Santos Brasil, é um pouco de infraestrutura, ela que faz ali a logística intermodal, né? Mar, água, terreno, tá? Tem o Porto de Santos Tecon lá como sua principal ativa, uma concessão longa e o pátio, que é praticamente pátio para automóveis ao lado, tá? Então, ela tem essa alocação, essa grana vindo da alocação do pátio bem firme, a Tegma vai lá com seus cegonhas e pega esses carros todos que vieram de importação, tá? Mas ela também tem os serviços de containers, tá? No próprio Porto de Santos, é o mais lucrativo. Então, vale o estudo se você gosta desse setor? Vale. O problema é, pessoal, ela tem baixíssima margem, é difícil olhar para o Valuation sem forçar a barra e falar assim, não, vamos ser investidor para longo prazo. De fato, você tem que entender do setor e tem que ou entender e ou gostar muito, tá? Dessa infraestrutura. É um setor que tem potencial enorme no Brasil, sem dúvida nenhuma. Olha o tamanho da costa brasileira e os poucos portos que nós temos e o quão pouco são explorados. Sem dúvida nenhuma. Abertura comercial, aquela coisa toda. Agora, a realidade não é, tá? A das melhores possíveis. Então, sempre bom pontuar isso para vocês. O dividendo é de 3 centavos. Ano passado, 2021, vou dar um zoom para vocês, tá? Foi o ano do melhor dividendo distribuído, 24 centavos. 2022 centavos e não distribuiu 2019 nem 2018. Ah, já vou passar para os fundamentos para vocês terem um pouquinho de noção. Está aqui os fundamentos. Antes, governança, pessoal. Novo mercado, 100% de tag, um free float interessante, tá? E temos a composição acionada recheada ali. Já passo no próximo slide. No fundamento, como eu falei, você tem que forçar um pouco a barra, né, pessoal? Ela, de ponto positivo, não é alavancada. Isso já de gestões desde 2016, eu trago para vocês aqui. Proventos distribui de uma maneira muito difícil de se encontrar alguma situação de preço teto, por exemplo, por isso que não vai ter preço teto, tá? O importante é que 2021 soube aproveitar, tá? Essa retomada do comércio exterior, vamos assim dizer, ela conseguiu pôr para dentro e tem a sua melhor margem aí, tá? Repassando a inflação e conseguindo repassar essa inflação fácil, fácil. Tá bom, pessoal? Então, sim, 2021 é uma foto muito bonita. O quarto trimestre está para ser divulgado ainda. Vou passar para vocês a data, tá? Mas é um ano interessante e pode vir mais um pouquinho de dividendos aí, tá? Além desses divulgados, dependendo do resultado, pode vir mais um, tá bom? Então, é importante colocar para vocês que ela está tentando entrar numa rota de crescimento, mas ela depende da economia, né? Depende, às vezes, até de política, tá? Então, tem riscos ali que travam o valor, vamos assim colocar, para Santos Brasil, tá? Composição, pessoal. Está o Bruno cornetando aqui, só que a composição acionária tem bicho grande lá, né? The Bank of New York com 23%, tá? PW237 com 17%, Opportunity com alguns fundos aqui, somando mais de 6%. E depois temos essa OPP e FIA, BDR nível 1 investimentos no exterior, com 1% em cima dela. Então, temos aqui pelo menos duas a três cabeças diferentes, pensantes da Faria Lima, posicionada na Santos Brasil, tá? Marquem aí na agenda, deixa eu dar um zoom para vocês, tá? Aqui a data de divulgação do resultado, dia 10, ou seja, hoje. Não tinha visto. Dia 10 é hoje, pessoal. Então, estou gravando aqui num dia bem oportuno, pré-resultado, certo? Bom, vamos lá. Passado agora para o que interessa, rentabilidade. Aqui eu comparo com o índice de small cap, ela é uma small cap, tá? Você pode comparar com a Porte 3, tá? Que é a Wilson Sanz, tá? Então, até vou trazer aqui Porte 3, que é a melhor de dividendos do setor. A Login, eu não vou colocar aqui porque ela teve fato relevante, tá? Então, vamos lá. Porte 3, Small 11, Santos Brasil de 2022 em diante, ou seja, 3 de janeiro em diante, tá? Deixa eu colocar certinho para vocês. Agora sim, vamos lá. Porte 3 sobe 3%, small 11 sobe 1,41 e a Santos Brasil cai 2,90. Então, pior aqui do que a Porte, tá certo? Que, na minha opinião, seria a mais coerente para você, principalmente agora no novo mercado, tentar comparar, certo? A Login também, só que a Login teve fato relevante, não vou colocar ela aqui, tá? Agora, de seis meses para trás, pessoal, quem que rentabiliza melhor, tá? A Santos Brasil é que menos cai, tá? Small 11 de seis meses para trás cai quase 14%, Santos Brasil cai 11% e a Porte cai 20%. Então, sim, e a Santos Brasil, dentro do risco político, né? Da política monetária e depois risco fiscal, né? Furo teto dos gastos, pessoal. É a que menos sofreu e é a que entregou, chegou a entregar um pouquinho de rentabilidade aqui em certo momento no Rush, não, no Rush não, em fevereiro já, tá? Chegou a tentar entregar alguma coisinha, tá? Então, dentro do setor, talvez é a mais volátil? Sim, é a mais volátil, mas é que conseguiu entregar um pouquinho. Vamos colocar de um ano para cá, tá? De um ano para cá, a foto fica bem mais bonita para a Santos Brasil, tá? Então, a Santos Brasil sobe 21%, Small cai 10% e o Porte 3, na Wilson Sanz, cai 20%, tá, pessoal? Então, sem dúvida, a Santos Brasil é a mais interessante 5 anos para cá, tá? E aí, a Santos Brasil, como a Porte mudou, pessoal, a Porte mudou de ticker, tá? Então, é defasado, por isso que eu até nem quis colocar ela aqui no começo, tá? Mais de 5 anos para cá, vamos comparar o Small 11 com a Santos Brasil. Pessoal, o Santos Brasil é um bom stock picking, tá? 5 anos para cá, leva a melhor, sem contar dividendos em relação ao Small 11, tá? Então, lógico que ETF dilui o risco, mas também vocês estão vendo aqui que o retorno é incomparável, tá? Quando você acerta minimamente a Small Cap. É importante rebalancear a Small Cap? Sem dúvida nenhuma, minha opinião, deixo nos comentários a de vocês, tá? Na análise técnica, eu vou trazer sempre o contexto da queda de 2020, certo? Começou aqui, então vamos lá traçar para vocês o celular conseguirem enxergar bem. Primeiro movimento, certo? Segundo movimento, aqui eu já tinha alimento suficiente técnico para definir volatilidade, tanto para cima como para baixo, tá? E aí eu vou definir por cores o que eu fui seguindo, certo? Até a última grande alta, e agora é o amarelo que está reinando aqui, tá certo? Com um pouquinho mais de veemência, em novembro aqui bastante queda, certo? Aí depois voltou a uma normalidade, tá? Então é importante para mim que a Santos Brasil não perca o fundo atual. Porque quando nós pegamos aqui a volatilidade dessa última queda feita em janeiro e botamos para preço futuro aqui, chegamos praticamente na mínima aqui, próximo de R$5,90, tá? Agora eu estou esperando o quê? As compras. Quem comprou, comprou quanto, pessoal? Está aqui, ó. E eu estou projetando para vocês a partir dessa mínima, tá? Então, alvos para cima na Santos Brasil, R$7,71, R$7,75, R$8,17, tá? Primeiro probleminha que ela vai ter, na minha opinião, R$6,12 é o suporte, tá? Primeira faixa amarela aqui, e a segunda R$6,85. Aqui dentro, pessoal, é lateralização. Não tem desequilíbrio nem do comprador, nem do vendedor. Colocou o espírito para fora aqui do R$6,85, na minha opinião, vai até o R$7,65 mínimo, tá? Então, vejam que o mercado para small caps, pessoal, está muito lento, está com baixa intensidade. Então, na análise gráfica, chama de mastro e bandeira, né? Então, tem um mastro, estamos fazendo uma bandeirinha aqui agora, tá? É uma característica de queda, onde muito mais rápido e com maior desequilíbrio a queda, tá? E depois as altas são bem curtinhas e não chegam nem perto da máxima da queda. Então, é importante saber que, sim, o macro, os indicadores, colocam para baixo, tanto o small 11 quanto também a Santos Brasil, tá? Por isso que vocês estão vendo no gráfico, o alvo para baixo, R$4,77, R$4,24, tá? E depois tem até o R$3,42 aqui, que eu aceitaria como essa queda, tendo, olhando para o cenário macro, tendo CDI alto e inflação alta, tá? Se nós não tivermos muita atividade no Porto de Santos, por exemplo, ou pelo menos um aumento de atividade no Porto de Santos, em 2022 em relação a 2021, pessoal, não tem porquê ela sustentar esses preços, tá? Ela deve retrair, não digo para as mínimas de 2020, tá? Mas ficar lateral ali entre R$4,00 ou R$3,42 a R$6,85 é bem natural. Então, saibam que, por mais que ela possa renovar máximas, eu coloco os alvos aqui em R$7,71, R$7,65, pessoal, não há tendência de alta. E quando eu olho nem nos preços, certo? No gráfico e tal, e também no cenário macroeconômico, tá? Nosso BC fez o dever de casa antes? Fez. Quando ele começar a falar menos de inflação e mais de atividade econômica, a gente volta a olhar para as small caps com um viés macro de tendência de alta ou de reversão de baixa, tá? Mas por hora não é. Então, não adianta dar murro em ponta de faca. Para você, de longo prazo, eu teria o R$6,85 e o R$6,12 como preço teto, já que para os dividendos fica difícil, complexo, não deveria ser feito esse cálculo, tá? E eu não sou fã de fluxo de caixa descontado para achar lá preço justo, vamos assim dizer. Eu vou entender por comportamento que R$6,12, R$6,85 é onde está o equilíbrio. É a região bipolar, é a região que você vai olhar para os últimos 12 meses e até um pouquinho mais e vai ver que de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, tá? E depois aqui faz como suporte, faz como suporte, faz como suporte de cima para baixo. De baixo para cima é resistência, depois vira suporte. Então, é a região visualmente onde eu interajo ali com o gráfico e vejo que tem compras e vendas a depender de um cenário externo, a depender de um resultado, a depender de algo que vá além simplesmente dos candles. Por hora, algo que vá além me diz para ir para baixo, tá? Me fala que 2022 a gente vai ter uma retração de atividade econômica, tá? Se você acha o contrário, pimba! Esteja feliz, pois é um momento de compras e não de vendas, tá? Você está pessimista? Pegue esse mesmo fluxo aqui que a gente foi caçando aos poucos, tá? E projete sempre nas novas máximas. Conforme ela vai fazendo novas máximas, você vai colocando para baixo. Certo? É isso, pessoal. Sem mais delongas, os pontos na telinha para vocês. Espero ter ajudado e também divulgado aqui a data base desse dívida no miúdo. Mas para um ativo que vale R$6,37, poxa, não é ali o pior dos mundos, tá? A Itaúsa também distribui os seus dividendos, seus JCPs aí, R$0,02 vira e mexe. Tchau, tchau, pessoal.